Qualquer predador selvagem e faminto pode ser um perigo para qualquer animal domesticado que seja grande o suficiente para ser uma refeição. Os animais de estimação, mesmo vivendo em um ambiente doméstico, ainda tem muitos predadores que podem atacá-los. As aves como galinhas são atacadas com mais frequência. Desde ratos, aves de rapina, raposas e diversos outros animais podem atacá-las. Outros animais que também são atacados são cabras, ovelhas e até mesmo as vacas, no caso de grandes predadores. Mas até mesmo outros animais que são carnívoros podem ser atacados e virar almoço de outros predadores, como é o caso dos cães domésticos. Assim como o que aconteceu nesse caso, onde um cachorro foi capturado por uma grande cobra e iria virar lanche do réptil. Nessas imagens impressionantes, homens puxam o cachorro de dentro do riacho com uma grande cobra enrolada em seu corpo. Os homens começaram a bater na cobra que não queria soltar o cachorro. Só depois de muita luta, a cobra resolveu soltar o cachorro e voltou se arrastando para o riacho. O cachorro foi solto graças aos homens corajosos que salvaram sua vida. Mas no final, não sabemos se o cachorro conseguiu sobreviver e se já estava todo quebrado do grande aperto da cobra. Esse é um acontecimento incrível que mostra que essas predadoras são caçadoras que podem pegar vários animais de surpresa. E então não aproveita para a estar depois.